Fala galera, então, hoje vamos fazer um vídeo aí diferente do que a gente está acostumado a fazer. Vamos fazer um vlog hoje, eu e o Diego. Aí eu estou descendo aqui para essa ração do metrô, para encontrar com ele. Aí a gente vai descer para casa dele. E aí chegamos lá, tipo, a gente vai fazer uma live no Instagram, saco? A gente vai trocar uma ideia aí com vocês. Tipo, falar umas paradas aí que talvez vocês queiram saber e tal, saco? E é isso aí. Vou guardar minha câmera aqui antes que eu seja roubado. Valeu! Vai passar uma agora aí. Rapidão vou chegar lá. Fala aí, camarada. Suave. Aí galera, chegamos aqui na piscina, mano. Dá uma olhada nessa água. Dá até medo de pular aqui, com medo de um jacaré aparecer. Está igual um pântano isso aqui. O cara chama a gente para nadar na casa dele. Nem vai levar a piscina, o cara preta, mano. É foda, viu? Tem uma olhada nessa água. Tem uma olhada nessa água. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL